Vinheta. Voltamos a apresentar direto do plenário. Já vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, exato momento da chegada dos ministros aos respectivos lugares, para o início das atividades do plenário do Supremo Tribunal Federal na tarde de hoje. Primeira sessão deste mês de março, com uma pauta extensa, como já vimos, e que nós vamos acompanhar a partir deste momento em que a ministra Rosa Weber declarar iniciada a sessão plenária da tarde de hoje. E que, como sempre, nós estamos junto com você, amigo da TV Justiça, prontos para acompanhar a sessão de hoje ao vivo, direto do plenário. Uma boa tarde a todos. Podemos nos sentar. Obrigada. Ministra Rosa Weber, os óculos de grão. Declaro aberta esta sessão em homenagem à... Ministra Rosa Weber, presidente do STF. ...no centenário do seu falecimento. Permito-me lembrar que, ontem, este Supremo Tribunal Federal completou 132 anos de vida, instalado que foi em 28 de fevereiro de 1891, quatro dias depois da promulgação da nossa primeira Constituição Republicana, de 24 de fevereiro de 1891. Feito este registro, convido os presentes para a imposição de respeito celebrarmos o hino nacional. Todos em pé. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Concedo a palavra a sua excelência, o senhor ministro Luiz Edson Fachin, que falará em nome do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e sempre, ministro do STF, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, virtualmente, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente deste tribunal, também virtualmente, ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a pessoa de quem cumprimento não apenas o brioso trabalho da justiça eleitoral, como também suas excelências, os ministros daquela casa aqui presentes. Ministro André Mendonça, ministro Nunes Marques, virtualmente, cumprimento suas excelências, os ministros Francisco Rezec, Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio e Ayres Brito, que nos honram com suas presenças. Senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, a pessoa de quem cumprimenta os membros do Ministério Público, ex-presidente da República Federativa do Brasil, doutor José Sarney, que nos honra com a vossa presença. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, a pessoa de quem cumprimenta os ministros daquele tribunal. Conselheiro Mauro Martins, do Conselho Nacional de Justiça, a pessoa de quem cumprimento os conselhos do CNJ aqui presente. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, a pessoa de quem cumprimento todos os advogados. Cumprimento também as presidências e associações de classe aqui presentes. E me permito também saudar, sua senhoria, o embaixador Carlos Henrique Cardin, a pessoa de quem me permito cumprimentar todos os membros do Corpo Diplomático aqui presente. Saúdo também doutor Alexandre Santini, presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa. Senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores servidores e colaboradores, senhoras e senhores, senhoras e senhores aqui presentes. Designou-me a excelentíssima senhora ministra, presidente Rosa Weber, para falar pelo tribunal nesta data. Bem haja a presidência em destinar esta sessão especial para comungar a celebração do Poder Judiciário com as demais instituições e poderes, bem assim entidades representativas da sociedade civil, o marco que hoje se assinava. Desde o falecimento de Rui Barbosa, 100 anos espaçam este 1º de março daquele do ano de 1923. Embora separado por um século, o dia de hoje ainda sabe ao som grave das palavras de Rui e ao som agudo de sua presença emblemática. A memória cultivada nos permite aurir a atualidade de sua vigília pela democracia e pela liberdade. Não por acaso, inscreveu-se pela inspiração de Rui em letras de bronze e na parede de mármore, neste tribunal, a fórmula verbal da tradição grega para que este tribunal seja a guarda vigilante desta terra. A concepção de Rui Barbosa moldou tanto a República quanto o Supremo, tal como o conhecemos. Nada mais atual que Rui. Nesse tempo repleto de tentações arbitrárias e de tragédias, é necessário relembrar a figura central da fundação no Brasil da democracia liberal republicana, fio condutor desta oração, do legado e do desafio que entendo presente. Está em Rui esse pensamento em suas respectivas teses básicas, a liberdade, a igualdade, a propriedade e a segurança. Como sustenta o professor Vicente de Paulo Barreto, dessa fonte joram luzes para o Estado e direitos e suas liberdades reais. Vale dizer o direito à educação, à saúde, à habitação, à previdência e ao transporte. A solenidade desta data contribui para compreender entre nós esse futuro interrogante que já chegou. Por isso, cabe tomar a sério, por muitas razões, a sua relembrança e o seu legado. Honrado pela designação, principio realçando por isso mesmo a oportunidade que é, a partir de Rui, uma contundente interpelação. A primeira advertência que dele emerge se dirige aos democratas de todos os matizes na tarefa que lhes incumbe de colocar a democracia e o valor público acima dos interesses pessoais ou interesses partidários ou conjunturais. Nada obstante, destina-se mais enfaticamente ainda a proclamação que se colhe em Rui aos populistas autoritários e a todos que agem para solapar as bases da democracia, diluir a institucionalidade, eliminar o sistema de freios e contrapesos, enfim, suprimir mesmo a substância da representação eleita pela soberania do voto popular. Tudo isso a fim de instalar uma autocracia, derruindo a separação de poderes e despojando o judiciário de sua atribuição de exercer o controle de constitucionalidade das leis. A um democrata liberal como Rui, isso equivaleria a um sismo político violentíssimo. Abater a democracia é aniquilar a liberdade. Somente dentro da democracia as próprias mazelas do regime democrático podem e devem ser enfrentadas, sobretudo os privilégios e as injustiças. Reinstalar o regime autoritário adicionaria ao já ruidoso e complexo canteiro de obras da democracia um maremoto institucional sobre o Estado de Direito. Por isso, o que ataca as instituições é, por definição, antiliberal e antidemocrático, considerando que ressuscita cadáveres insipultos dos totalitarismos do século XX. Mais ainda, iliberal e despótico, tenta se apropriar de democracias fragilizadas por crises sociais, econômicas, políticas e sanitárias, até mesmo por debilidades institucionais e também pela corrupção. Exatamente por isso, Rui é, presentemente, mais notável que nunca, porquanto o futuro da democracia está em jogo, o futuro dos direitos humanos e fundamentais está em jogo. Liberdade e razão foram os pilares do humanismo em Rui Barbosa, em busca de soluções para a crise de legitimidade que levou à queda do império e ao abalo à república. As respostas para ele estavam no Estado como instituição política moderna e na liberdade como nevrálgica para a questão democrata. A missão que ele evoca insta obras e labor, pois não se pode deixar ao largo a crise de legitimidade insuflada sobre as bases da república constituída em 1988. Afinal, disse Rui, ao trabalho nada é impossível. Também ele não se esquivou do trabalho, exerceu, como é do amplo conhecimento, funções tão numerosas quanto diversas. Advogado, político, deputado provincial, deputado geral, senador, ministro de Estado, mais de uma vez candidato à presidência, foi embaixador pleno e potenciário em haia, escritor, filólogo e, sobretudo, um grande jurista. Experiente e experimentado nos embates da tribuna e na redação de projetos de comissões técnicas do parlamento, exerceu também ofício de jornalista. Esse munos o exerceu com a convicção de que não há liberdade nem democracia sem imprensa livre e independente. Nascido em 1849, teve o centenário de seu nascimento lembrado em indeleve oração do ministro Lauro de Camargo, proferida por ocasião dos festejos daquela passagem. Soube cumprir a vida. Nela não se fez alheio a quem era destinatário de sua admiração, como Machado de Assis. Elevou-se a defensor, em âmbito nacional e internacional, das ideias liberais, da igualdade e dos direitos. Nasceu para não se encapsular. Disso, atestado se tem, ao se ler e reler as suas cartas da Inglaterra. Qualificá-lo como polímata tornou-se um lugar comum, pois ele tinha habilidades em diversos campos, nas artes, na ciência, na literatura, inclusive na poesia. Do campo jurídico, seu conhecimento era vasto, inclusive no direito penal. Pessoa desabrida, crítico, cultivava intrepidez e destemor, necessário para não servir a interesses de ocasião. Erudito, sim, mas não se escondia atrás de uma estampa que somente se presta a ilustrar a cultura de verniz ou enciclopedismo vazio. É um equívoco nele ver o apuro da linguagem como um exercício retórico oco em torno do projeto do Código Civil de 1916. A sua eloquência não é datê, porquanto a irmã siamesa de sua prática, na qual defendia intransigentemente que a democracia não é apenas um regime político e sim modo de construção da sociedade. A sua obra é densa e versada no acesso às fontes, como, por exemplo, as decisões que conformavam o direito norte-americano. Republicano convicto consistia em figura de destaque no processo de construção do texto de 1891. Mesmo depois da república já instaurada, se manteve firme na defesa dessa forma de governo, nada obstante as recaídas autoritárias. As virtudes, todas que o caracterizaram, foram sempre exercidas com vigor. Ele pugnou por seus ideais, travou batalhas como a abolição da escravatura, que qualificava como abominação. Em 1888, com irreparável atraso, decretou-se, embora e ainda somente no papel, o fim da escravidão no Brasil. Introduzido com a promulgação da Lei Saraiva, o voto direto também frequentou as pelejas por ele travadas. Tornou-se ainda, como deputado da então província da Bahia, um veemente defensor das eleições diretas. A reforma do ensino, a separação entre Estado e Igreja, a própria proclamação da república, o federalismo, todos esses foram temas e princípios pelos quais ele dedicou por inteiro suas forças intelectuais. A história, os historiadores nos contam que, diante da desumanidade, muito antes de Emile Zola, esteve ele o primeiro a defender o capitão Alfredo Dreyfus, iniquamente acusado e condenado. A falta de igualdade entre homens e mulheres, outra forma de inaceitável injustiça, também estava presente dentre suas preocupações. pronunciou-se a favor de uma candidata ao cargo de diplomata do Brasil no ano de 1918. A sua defesa pungente garantiu a Maria José de Castro o direito de ser admitida no concurso e tornar-se diplomata. Rui já havia se manifestado a favor do voto feminino para que fosse incluído na Constituição. O direito ao voto das mulheres porém, somente viria a ser assegurado com intolerável demora em 1932 por meio do Decreto 21.076 de criação da Justiça Eleitoral Brasileira, cuja história, por si só, vale um serviço de extraordinária importância para a democracia. Representou o país na segunda Conferência Internacional de Paz em Haia no ano de 1907. Naquela ocasião, defendeu princípios que se tornaram fundamentais nas relações internacionais. Sua inapagável contribuição está bem registrada entre nós, tanto na obra do embaixador Carlos Henrique Cardin ao salientar a autoridade de Rui para a política externa e política internacional do Brasil, quanto no discurso pronunciado por Barata Ribeiro, então já no Senado Federal, em homenagem a Rui Barbosa. Estudioso da língua portuguesa, Rui integrou como membro fundador a Academia Brasileira de Letras. A frente da presidência da ABL esteve até 1919. Todos os juristas brasileiros, especialmente os estudantes estudiosos do direito civil, bem conhecem temas controvertidos em Rui, como a defesa da posse dos direitos pessoais e a polêmica filológica e jurídica entre Rui e Carneiro Ribeiro. A partir do anteprojeto de Bevilacqua para o que veio tornar-se em 1916 o Código Civil. Ao lado do próprio Machado de Assis e de Joaquim Nabuco, foi uma figura histórica de inestimável construção da civilização brasileira. Construção ainda em curso. E ressalto, ainda em curso, eis que não se pode impunemente denominar-se civilizada, uma sociedade e um Estado que placitam práticas de extermínio contra seus habitantes originários que fomentam extremismos que instigam a hostilidade, contaminando as relações sociais. Rui e seus contemporâneos intelectuais foram grandes vultos do oitocentismo e deixaram entre nós como legado as instituições pelas quais dedicaram suas vocações, em defesa da liberdade, em defesa de uma república sem castas nem privilégios e de uma sociedade livre, aberta e plural, na convivência dos diferentes e no respeito ao dissenso. profética a oração aos moços, cito abrindo aspas, a maior de quantas distâncias logra a imaginação conceber é a da morte. E nem esta separa entre si os que a terrível apartadora de homens arrebatou aos braços uns dos outros. Com efeito, nem mesmo a morte nos apartou do pensamento de Rui. Ele saiu, sim, da longa odisseia, mas dela saiu com todos os créditos de um grande Ulisses. Apreendeu de modo ímpar que o embate de posições é próprio da democracia e que a crítica e a fiscalização dos afazeres públicos são inerentes ao etos republicano. Suas expressões ecoaram além do tempo e estão aqui. No caso brasileiro do tempo corrente, a chave de leitura desse contexto que presentifica Rui está na dupla implicação que a Constituição de 1988, a nossa lei fundamental vigente, carrega consigo. De um lado, a restauração da democracia, aberta à participação popular via representação ou atuação direta. De outra parte, a Constituição brasileira como base constitucional da democracia, traduz compromissos com o futuro, traduz compromissos com a transformação de um cenário social, econômico e cultural ainda marcado por injustiça, desigualdade e discriminação. Essa missão tem natureza de norma vinculante. Eis que todo juiz no Brasil é um magistrado da Constituição e esta define o país como um Estado democrático destinado a segurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, assim como defendia a águia de aia. Feita essa introdução, senhora presidente, peço licença para avivar aspectos de relevo entre Rui Barbosa e o Supremo. Ministro, bebe copo d'água. Ao tomar posse na cadeira de presidente em 12 de setembro de 2022, ministra Rosa Verde, vossa excelência lembrou-nos de que esta é uma instituição incumbida da última palavra. Vale dizer, como vossa excelência anotou, como há mais de um século defendeu Rui Barbosa a partir do cele debate parlamentar com o senador Pinheiro Machado. Rui Barbosa, como foi acentuado por vossa excelência, se fez com efeito decisivo na qualidade de senador constituinte para que ao Supremo Tribunal Federal fosse atribuída a incumbência que até hoje exercemos. Por isso mesmo, quem afronta este tribunal, afronta a Constituição, a democracia e a República. disse Rui em excerto de discurso de 1915, citado por vossa excelência, presidente, no pronunciamento de posse que, pela relevância ímpar, peço licença para repetir e abro aspas. O Supremo Tribunal Federal é esta instituição criada, sobretudo, para servir de dique, de barreira e de freio às maiorias parlamentares, para conter as expansões do espírito do partido. É essa força que diz, até aqui permite a Constituição que vás, daqui não permite a Constituição que passes. Eis para o que se criou o Supremo Tribunal Federal, que não tem empregos para dar, não tem tesouros para comprar dedicações, não tem soldados para invadir estados, não tem meios para afirmar sua autoridade, senão no acerto de suas sentenças. Disse Rui, citado por vossa excelência. A história da instituição que apresentamos confunde-se com a trajetória de Rui Barbosa. O patrono do Senado, o patrono do Tribunal de Contas da União, o patrono dos advogados brasileiros, Rui Barbosa, não integrou como ministro esse tribunal, mas fez dessa casa o sacrário da Constituição. E o fez como homem público, jurisconsulto e advogado, formulador da célebre campanha do habeas corpus em defesa dos direitos individuais. Os ecos ainda retinem de muitos julgamentos, de muitos remédios que em sede de habeas corpus nesse tribunal foram impetrados, como a guisa de tantos exemplos clássicos, o habeas corpus 1073, que reconheceu a plena cognoscibilidade pelo judiciário de atos lesivos a direitos fundados no texto da Constituição, mesmo que praticados na vigência do Estado de sítio. Como artífice da Constituição, deu ao Supremo a guarda da hermenêutica constitucional. Foi ele quem o fez como veto permanente aos sofismas opressores da razão de Estado. E a denominação conferida a esse tribunal, em 1891, Supremo Tribunal Federal, em substituição ao Supremo Tribunal de Justiça do Império, surge pela primeira vez, no projeto de Constituição de 22 de junho de 1890, e que, pouco tempo depois, quatro meses, foi submetido com mínimas alterações ao Congresso Constituinte. E ali, no artigo 53, já eram previstas atribuições desse tribunal, dentre as quais a de fazer o controle de constitucionalidade das leis. A advocacia de Rui no Supremo, desde o início da Instituição sobre os Ventos da República, contou com o prestígio que ele havia adquirido como artesão do projeto constituinte que a promulgou em 24 de fevereiro daquele ano de 1891. Afinal, ex-ministro da Fazenda, foi vice-chefe do governo provisório, sendo que o patrono da advocacia atuava com a sapiência de quem havia sido parlamentar, como o fez nas disputas de limites territoriais e interestaduais, com critérios que, embora controversos, entendia ser de justiça e equidade. As novas atribuições conferidas à magistratura demandavam, desde então, o exercício pelo magistrado, pleno, prestigiado, imparcial e independente, como deve ser o exercício da magistratura, como sempre o foi e sempre será crucial para o Brasil. Introduziu no direito brasileiro o tema do controle de constitucionalidade e, por conseguinte, a necessidade de verificar a compatibilidade das normas jurídicas e dos atos administrativos com a Constituição, para o efeito de, no caso concreto, recusar a aplicação às normas e aos atos violadores de textos constitucionais. Rui sabia que urgia conduzir o tribunal para o desempenho de sua função primordial, examinar a constitucionalidade dos atos do Congresso e do Executivo, ser o guardião da Constituição, a fortaleza dos direitos e garantias individuais. Entre avanços e retrocessos, a sua campanha pela legalidade constitucional colheu frutos. Rui almejava para o Supremo Tribunal Federal o desempenho de função própria à proficiência constitucional dessa judicatura, pretendia demarcar a legítima fronteira da ação legislativa e da ação governamental e, por isso, se deteve no exame acurado de acordos históricos da Suprema Corte Norte-Americana. A partir de sua atuação na questão proposta em 1905 e que tratava de limites territoriais interestaduais, Rui fez ali o locus a partir dessa causa para que o Supremo assumisse a sua posição, o que conquistou com uma nota Rubem Nogueira, palmo a palmo, por sua briosa cuidado. Somos, enfim, sucessores dessa história e por ela diuturnamente devemos responder. As décadas iniciais da República, ou seja, as duas primeiras décadas do regime de supremacia da Constituição, guardam rica experiência a revelar que ele moveu o tribunal, a encontrar o caminho que lhe estava marcado na Constituição e no mecanismo das novas instituições nascidas com os ventos republicanos. Estimulou, Rui, este tribunal ao exercício dos poderes que a Constituição lidera de rejeitar todo o efeito às leis e atos executivos incolcionais. Este Supremo, até hoje, vem desenvolvendo longa marcha por esta senda. Caminho, aliás, que com o tempo, também nas palavras de Rubem Nogueira, repetindo sentimentos de Rui Barbosa, com o tempo, teve no passado diversas alternativas de erro e acerto, ora alegrando, ora amargurando o defensor das prerrogativas. Os dias de hoje, contado este século transcorrido desde 1923, sem a presença física de Rui, mas com a presença e influência permanente inafastável de suas ideias, trazem provocações robustecidas pela complexidade, marcadamente diante de processos e ações estruturais em sede de controle concentrado e consolidade, decorrentes especialmente do déficit democrático e da ausência de políticas públicas protetivas dos direitos humanos e fundamentais. Juízes e juízas do Brasil, somos todos, do mesmo modo, arrebatado pela força desafiadora da oração de Rui, que poeticamente dizia para isso mesmo, que chove nos campos mais áridos e tristes a orvalhada das noites. Quem se banha deste sereno, da orvalhada das noites que a vida oferta e enfrenta desafios que às vezes se apresentam adornados de factoides, como bem sabem os componentes desta corte, senhoras ministras e ministros, não ignora que não se pode escapar as vicissitudes da condição humana de seus componentes. Daí a relevância da defesa da institucionalidade democrática. Esta data nos leva a constatar, com renovado senso de responsabilidade, que a Rui deve à nação o fato de ter içado o Supremo Tribunal Federal na plenitude da sua autêntica vocação constitucional. Senhora ministra, presidente, antes de encerrar e já me encaminhando para o final, permita-me um acréscimo a modo de uma nota pessoal. Ministro, banho o copo d'água. Ocupo na Academia Brasileira de Letras Jurídicas a cadeira de número 10. Rui Barbosa é o patrono daquele posto que assumi em 2014. Busquei aqui, com essas circunscritas palavras, fazer Jus a Rui, que era um homem de letras, patrono também de cadeira na Academia Brasiliense de Letras, na qual a Leomar Balheiro tomou posse, saudado pelo ministro Cândido Mota Filho. Reitero, em especial, nesta ocasião, a saudação que fiz ao patrono da cadeira número 10 em 2014, a defesa irrestrita de Rui Barbosa pela liberdade de ensino. E mais, enquanto a Carta de 1824 declarava a religião católica como religião oficial do Império, Rui defendia a laicidade. O Estado asseverou, não podia patrocinar dogmas, nem a ciência podia estar singidas à crença que retirasse a sua autonomia. Com efeito, a fé na ciência é o respeito ao rigor científico e não afronta esse rigor científico o direito de ser o que cada um é ou de cada um professar as crenças que tenha. Por isso, para Rui, a liberdade era o maior dos direitos humanos. Por isso, ele se opôs a todas as formas de poder autoritário. No início, combatendo a monarquia, depois a ditadura militar e, enfim, as oligarquias reacionárias. Em parecer favorável à lei dos sexagenários, Rui escreveu, abro aspas, se a propriedade natural do homem sobre as coisas não encontrou no país dos grandes latifúndios e das indústrias colossais, força bastante para contrastar as exigências superiores da lei moral que título tem para se opor a essa soberania suma à propriedade abominável e indefensável do homem sobre o homem? Fecho aspas do que interrogava Rui. Estadista inconfundível, defendia ferrenhamente a federação e a república em tempos de Brasil imperial. Era teórico do federalismo combatendo os ultrafederalistas. Com uma espantosa contemporaneidade, lá dizia Rui, não vejamos na União uma potência isolada no centro, mas o resultante das forças associadas discriminando-se equilibradamente até as extremidades. Rumou no caminho da defesa dos direitos sociais, grifou que as constituições deveriam abrigar a eclosão de novos direitos, quais sejam direito de habitação, horário de trabalho digno, equiparação salarial entre homens e mulheres. Rui atentou em seu tempo para a tragédia do trabalho infantil e das condições insalubres. Não se omitiu frente à escravidão por dívidas, condenando já em seu tempo os denominados armazéns de venda que prendiam o trabalhador ao labor por meio de dívidas impagáveis. Na oração aos moços de 1921, apresentou o que se reputa a moderna concepção do princípio da igualdade, isto é, aquela que diferencia a igualdade formal da igualdade material. Disse Rui, a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigual. De modo algum, senhora ministra presidente, senhoras ministras, senhores ministros, esgotei a magnitude de Rui Barbosa nesta breve oração. a vasta e importante publicação e produção bibliográfica a respeito. As exemplificações de sua cultura, dos valores que defendeu em vida e do trabalho que resultou no legado institucional que é perene, dão mostra quanto um sátis desse vulto deveras da divoso. Acoplou harmoniosamente e com invejável destreza sua produção teórica e atuação política pública também como jurista sem deixar qualquer dos lados em desprestígio. Dito isso, encaminho-me para a conclusão. Anoto, nada obstante, senhora presidente, senhora ministra, senhores ministros, que inexiste aqui neste elogio de celebração honrado de fazê-lo em nome desse plenário, a defesa de uma natureza humana imune ao erro ou à crítica. Anote-se, por exemplo, o denominado encilhamento, política econômica levada a cabo na República Velha, ao arrear o cavalo da economia, como dir-se ia na terra de Vossa Excelência e na terra onde também nasci, ao arrear o cavalo da economia, entendendo preparar-o para a corrida do desenvolvimento, desencadeou uma serice e crise política institucional bem descrita no romance homônimo de Visconde de Tuné, o encilhamento. Ao homem, como era Rui, de convicções tenazes e irremovíveis, escreveu Homero Pires em 1933, disse, não há assim nada que tenha saído da pena de Rui Barbosa e que possa ser posto à margem sem falta, ainda quando com a sua não se conforme a nossa opinião. Com a lei Saraiva, por exemplo, o liberalismo possível em Rui deixou ainda inscrito a exigência de renda mina para votar e ali na lei obstou-se o voto aos analfabetos. Mas a equívoca destruição de documentos relativos à escravidão também não passa nesse horizonte despercebida. Quissá por isso mesmo lição de humildade em sua grandeza ele também nos deixou. Disse na oração aos moços, abro aspas, estudante sou, nada mais, mau sabedor, fraco jurista, mesquinho advogado, pouco mais sei do que saber estudar, saber como se estuda e saber que tenho estudado. Nem isso mesmo sei se saberei bem. Fecho aspas da citação. Permito-me dizer, porém, que Rui jamais esteve no estatuto que ele mesmo se deu por essa sérima autocrítica. São também dele as vozes do trabalho, hercúlio, naquela oração. Disse ele, do que tenho logrado saber, o melhor eu devo às manhãs e às madrugadas. É por isso mesmo que exaltamos, presidente, na data de hoje, esses 100 anos. Rui não passou, ao contrário, resta perene, supremo é Rui Barbosa. A comunhão do sentimento que homenageia o patrono do Senado e dos advogados brasileiros, que homenageia o então embaixador extraordinário e pleno e potenciário em Haia, com todas as atribulações daquele evento e daquele momento, titulado como o maior brasileiro da história, esta comunhão finca raízes num país a construir. Não nos ouvidemos. Entre 1909 e 1910, civilista, como se anota na literatura sobre Rui, foi a campanha, o chamado de Rui Barbosa, em defesa da liberdade e do direito contra o militarismo renascente, que caminhava no sentido de dissimular o arbítrio por meio da forma republicana. Renova-se a partir de Rui, senhora presidente, uma questão central para a democracia brasileira de hoje, a plena submissão do poder castrense ao poder civil e somente a este, ao poder civil, é legítimo atuar no processo político e eleitoral. Rui, protagonista da primeira campanha eleitoral moderna, também fez suas promessas que merecem nota, especialmente para as luzes de hoje. Ele defendia as liberdades mais elementárias, defendia jamais intervir nos tribunais, jamais decretar estado de sítio e jamais manipular o resultado de qualquer eleição. Foi o que defendeu Rui Barbosa na campanha civilista, se erguendo contra os caudilhos de facções ambiciosas. É sempre imprescindível, portanto, reiterar cada vez mais essas luzes para a realidade eclipsada que tem sido a marca da contemporaneidade no Brasil, a ilusão fabricada, o rapto dos fatos sequestrados pelos véus da desinformação como método de propagação de uma nova linguagem. Esse espírito armado de coisas se compraz em reescrever a relação entre poder e religião, entre cultura e realidade, isto é, cobiça dominar até mesmo todos os sentidos da palavra de Deus, profanando-a, a palavra da ciência negando-a, a palavra da política reduzindo-a a mero joguete de favores entre testas coroadas, vício esse do qual, aliás, nenhum governo está a salvo, qualquer que seja o espectro político-ideológico de seu ideário. O coração do presente sabe a democracia defensiva, sabe a esperança de que os exercentes de função pública estejam à altura de seus postos com o zio e probidade para reconhecer balizas, corrigir desvios e realizar os deveres funcionais dentro do Estado de direito democrático. Quando celebraram-se 50 anos do falecimento de Rui, portanto, há 50 anos atrás, escreveu sobre Rui Drummond de Andrade o seguinte, Rui Barbosa disse, o mineiro de todos a gente e de todos os brasileiros, representou o melhor, o mais puro e desinteressado pensamento do homem da rua, desencantado da engrenagem política montada no país e esperançoso, esperançoso, utopicamente, colocou Drummond entre parênteses, esperançoso, utopicamente, de erigir um governo civil inspirado na justiça, na liberdade, na representação autêntica e na virtude. Na idade madura, nesta ordem Drummondiana, ao escrever sua teoria política, defendeu Rui a sua definição ao lado da democracia social, ou seja, das liberdades reais. E por isso, hoje, o centenário de seu falecimento, à luz do motivo condutor de Rui Barbosa e do estado de espírito desarmado que ele espraia para a estação dos dias correntes, parece-me que o nosso desafio é este, resgatar a tradição republicana e impessoal da construção de instituições. Enquanto elas forem alvo de captura, enquanto forem sujeitas a práticas subrepetícias, informais e não transparentes, precisaremos sempre defendê-las como fez Rui e como almejou o projeto republicano. nossos compromissos estão inscritos no mármore que faz cintilar o átrio deste tribunal. Que saibamos honrar essa fidúcia conchonal com a valorização da convicção colegiada. Que saibamos intimoratos a arrostar a pungente marca física do ataque bárbaro que deixou sequelas em seu próprio busto. A beira do ataúdo de Machado de Assis disse Rui a morte não extingue transforma não aniquila renova não divorcia aproxima. Afirmação que é epígrafe do recente oportuníssimo livro lançado pela Fundação Alexandre Guzmão. Por isso é lapidar e aqui concluo presidente como relembro sempre decano ministro Celso de Mello é lapidar a definição de pátria em Rui. Disse Rui abro aspas a pátria não é ninguém são todos e cada qual tem no seio dela o mesmo direito a ideia a palavra e associação. A pátria não é um sistema nem é uma seita nem um monopólio nenhuma forma de governo a pátria o céu o solo o povo a tradição a consciência o lar o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados a comunhão da lei da língua e da liberdade e acrescentou os que a servem são os que não invejam os que não inflamam os que não conspiram os que não sublevam os que não desalentam os que não imudecem os que não se acovardam mas resistem mas ensinam mas esforçam mas pacificam mas discutem mas praticam a justiça a admiração e o entusiasmo porque todos os sentimentos grandes conclui são benignos porque residem originariamente no amor estamos hoje mais próximos a Rui quer pelos deveres cumpridos quer pelas obrigações a adimplir guiado pela sua vigilante memória este tribunal não se dobrará nem a democracia cederá muito obrigado pela vossa atenção todos aplaudem de pé todos voltam a sentar-se muito obrigada ministro Luiz Edson Fachin ministra Rosa Bebe presidente do STF não esgotaria o tema eu até posso concordar porque o Rui de fato é inesgotável mas vossa excelência esteja certo nos encantou muito obrigada concedo a palavra sua excelência a senhora vice-procuradora geral da república doutora Lindora Araújo que fará seu pronunciamento em nome do ministério público boa tarde a todos eu acho que boa tarde a todos eu quero comentar inicialmente a presidente do Supremo Tribunal Federal ministra Rosa Weber ministra Carmen Lúcia Lindora Araújo vice-procuradora geral da república ministro Ricardo Lewandowski ministro Luiz Fux ministro Alexandre Moraes ministro Edson Fachin ministro André Mendonça presidente José Sarney o excelentíssimo presidente da ordem dos advogados do Brasil doutor Simonetti queria cumprimentar especialmente o ministro José Paulo Sepúlveda pertence que foi meu procurador-geral há muitos anos atrás mas de igual carinho e admiração e com ele eu cumprimento todos os ministros atuais e ministros já mas sempre ministros e todas as demais autoridades do judiciário cumprimento o subprocurador-geral doutor Luiz Augusto em nome de todos os demais membros do ministério público todos os advogados aqui presentes senhores e senhoras advogadas e todas as demais autoridades do legislativo do judiciário do ministério público e todas demais servidores eu nesse dia muito importante muito importante cem anos da morte do Cui Barbosa talvez eu repita muita coisa que já foi dito pelo ministro Edson Fachin e hoje de manhã nós tivemos uma palestra aula do embaixador que está aqui presente o embaixador Cardin que foi realmente o ministro Edson Fachin estava presente ministra Rosa Weber e mais algumas pessoas aqui realmente foi uma aula espetacular e agora tivemos mais uma aula mas eu vou pedir desculpas e talvez alguma coisa seja obrigada a repetir porque é Cui Barbosa nós não estamos falando de qualquer coisa estamos falando de Cui Barbosa então e obviamente eu não poderia vir aqui sem trazer alguma coisa sólida ou pelo menos conhecida porque é difícil ter alguma novidade tudo é muito conhecido e cem anos da morte significa que está muito estudado então essa homenagem por ocasião do centenário da passagem do personagem cuja vida foi totalmente devotada a causa do direito e da justiça e da renovação dos costumes na política nacional baiano de salvador Cui Barbosa nasce no dia 5 de novembro de 1849 sob a égide da constituição de 1824 tendo partido faz exatos 100 anos com pouco mais de meio século de trabalho na jurisprudência e 50 anos de serviços à nação como ele mesmo dissera no entróito do seu discurso de paraninfo aos formandos de 1920 da faculdade de direito de São Paulo a famosa oração aos moços é tão famosa que todo mundo cita não tem como todo mundo ministro Alexandre que é da USP sabe mais do que ninguém e o ministro Toffoli que também não está hoje presente mas que sempre refere a sua alma mater em sua defesa oral de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal com os decretos arbitrários de Floriano Peixoto em 23 de abril de 1892 advertiu o patrono da advocacia brasileira o arbítrio eis o inimigo senhores juízes não vos temas senão dele fora da legalidade é que se escondem os grandes perigos e se preparem os naufrágios irremediáveis dois no mesmo diapasão punho se punham seus artigos jornalísticos e discursos parlamentares mesmo ali era sempre o jurista a pregar contra os arbítrios os excessos e os riscos maniqueístas da política sectária no diário de notícias que circulou em 29 de maio de 1911 o jornalista acentuava na continuação da luta pela causa da reconciliação nacional em todos os parlamentos livres a minoria e a auxiliar necessária na maioria na obra legislativa do mesmo modo que em todos os regimes constitucionais a oposição é a colaboradora indispensável do governo na obra da administração nesse apostolado inflexível pelos pontos cardeais de nosso regime constitucional Rui defendendo o exercício desembaraçado da jurisdição do Supremo Tribunal Federal contra os ensaios da arbitrariedade e as ameaças mais ou menos manifestas contra a sua atuação independente expunha por ocasião de sua posse como presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros em 19 de novembro de 1914 a razão de ser dessa Igreja Suprema Corte e a causa das irritações políticas provocaram suas decisões a estabeleceu sobre todas com a missão de amparar os fracos contra os fortes os Estados contra a União os indivíduos contra o governo as minorias contra as maiorias tudo isso em que se traduz principalmente a missão de guardar a lei constitucional contra a lei ordinária o direito estável contra o direito alternativo as franquias eternas da liberdade contra seus inimigos renascentes sobre as transformações infinitas à intolerância e da força estabelecido com esse destino de para-choques entre elementos e tão desiguais não poderia a Suprema Corte ainda que as suas decisões emanassem do céu e respirassem invariavelmente um cunho divino não poderia uma ou outra vez de onde de longe em longe deixar de ser tolerado a muitos aos maiores as massas o Supremo Tribunal Federal a autoridade de suas decisões e o acerto de seus pronunciamentos continuariam a ser nos momentos subsequentes um dos principais assuntos de seus pronunciamentos parlamentares advogado militante júri consulto empenhado na política de seu tempo Rui Barbosa não foi o escritor de tratados concebidos no isolamento da academia mas com suas teses como suas teses elaboradas e estruturadas na resolução de problemas práticos constituem coeso e primoroso patrimônio do direito brasileiro e uma de suas perenes fontes de orgulho inspiração e aprendizado para documentar esse aspecto refiro-me a dois textos fundamentais indispensáveis da história do controle da constitucionalidade do Brasil os atos inconstitucionais do congresso e do executivo ante a justiça federal de 1893 e o direito do Amazonas ao Acre setenterional de 1910 verdadeiros tratados de amplo fôlego e grande profundidade encerrados em atos postulatórios subscritos pelo homenageado o embaixador falou isso hoje de manhã era o jurisconsulto o mestre e como ele mesmo com evidente modéstia o diz na oração aos moços o estudante ministro Fachin falou há pouco o estudante da biblioteca de muitos milhares de volumes em todas as línguas e nas mais diversas áreas do saber estudante sou nada mais mau sabedor fraco jurista mesquinho advogado pouco mais sei do que saber estudar saber como se estuda e saber que tem estudado toda uma vida devotada com fidelidade de princípios aos diversos afazeres afazeres que princípios levaram todas as marcas de sua mais profunda e poderosa vocação de jurista o habilitava a proferir essas céleres palavras de seu texto mencionado aos bachareis de 1920 legalidade e liberdade são as tábuas da vocação do advogado nela se encerram para ele a síntese de todos os mandamentos legalidade é antes de tudo constitucionalidade como dizia Rui em petição datada de 4 de maio de 1921 perante esse supremo tribunal federal aspas a constituição em qualquer regime também é lei lei primária lei suprema lei constituinte mas igualmente lei e lei das leis lei maior que todas as demais o que não lhe tira nem atenuado o caráter legislativo antes lhe o robustece lhe o centuplica lhe o eleva ao mais alto grau dando-lhe entre todas as demais autoridade singular e irrealidade de ato legislativo soberano anima toda a ação de Rui Barbosa dando-lhe a energia e diz temor com que sem ter de versar expunha suas convicções sem recebimento de cair no desagrado dos auditórios que frequentou a liberdade de expressão a liberdade de expressão elemento nuclear de sua fé liberal e democrática em suas palavras de todas as liberdades a do pensamento é a maior e mais alta dela decorrem todas as demais sem ela todas as demais deixam mutilada a personalidade humana asfixada asfixiada a sociedade entregue a corrupção o governo do estado não pode haver no papel garantias mais cabais ela bebe copo d'água e quando se considera que a magistratura suprema este supremo tribunal federal organizada com as condições da mais alta independência tem a sua carga velar por esse como por todos os outros direitos individuais armada até de atribuições soberanas para se opor aos atos administrativos e legislativos se atentarem contra a constituição chega a ser absoluta ilusão da miragem não se concebendo que se pudessem abrigar a liberdade em trincheiras mais poderosas mas de tudo motejam nestes tempos entre nós as forças da anarquia senhoras e senhores os excessos e os crimes das forças da anarquia não pouparam sequer a jurisdição constitucional e hoje motejam insidiosamente contra a própria memória do jurisconsulto as respostas orgânicas são as que se encontram na constituição e nas leis da república enquanto ressoa a favor da igreja suprema corte uma vez mais a voz e consolo e exportação de ruas aspas erguida entre protestantes tamanhas como barreira insuperável as demasias de parte a parte a suprema justiça federal não poderia escapar sempre ao embate das irritações políticas contrariadas hora de um lado hora de outro pelo arbitramento dessa magistratura de vez em quando uma lufada mais violenta se levanta contra ela por vezes o clamor político hora dos governadores hora das maiorias hora das classes contrariadas lhe sobra de redor com a rigeza dos vendavais mas a grande instituição a mais liberal e ao mesmo tempo a mais conservadora do regime vai atravessando com serenidade essas inclemências passageiras que assim seja muito obrigado todos aplaudem agradeço a doutora Lindora Araújo pelo belo pronunciamento e concedo a palavra a sua excelência senhor presidente do conselho federal da ordem dos advogados do Brasil doutor José Alberto Simonetti muito obrigado presidente senhora senhora ministra Rosa Weber presidente deste supremo tribunal federal e do conselho nacional de justiça cumprimento vossa excelência e também peço permissão de vossa excelência para cumprimentar nominalmente cada ministro e ministra dessa casa cumprimentando assim o ministro Ricardo Lewandowski a ministra Carmen Lúcia o ministro Dias Toffoli que nos acompanha na modalidade virtual o ministro Luiz Fux o ministro Luiz Roberto Barroso vice-presidente deste supremo tribunal federal que também na modalidade virtual segue a sessão o ministro Edson Fachin desde logo fazendo um grande reconhecimento a completa e justa oração que vossa excelência traz a essa corte neste dia de homenagens a Rui Barbosa o ministro Alexandre de Moraes presidente do tribunal superior eleitoral cumprimentando vossa excelência também cumprimento todos os membros daquela corte que aqui também se fazem presentes ao ministro André Mendonça aos ministros de sempre aqui presentes ministro sepúvita pertence ministro Rezec ministro Ayres Brito e também o ministro Marco Aurélio Melo ministro José Alberto Simonetti presidente do conselho federal da OAB ao ex-presidente da república e advogado José Sarney a toda advocacia brasileira o cumprimento na pessoa da conselheira federal e presidente da comissão nacional de direitos humanos da ordem dos advogados do Brasil Silvia Virginia que aqui neste plenário prestigia esta sessão cumprimento ainda a digníssima vice-procuradora geral da república doutora Lindora Araújo e cumprimentando doutora Lindora cumprimento todos os integrantes do ministério público brasileiro e aos servidores da justiça brasileira e a todos os colaboradores da justiça brasileira eu cumprimento na pessoa da doutora Carmen Lilian assessora-chefe do plenário deste supremo tribunal federal agradeço ministra Rosa a deferência e o convite para que pudesse hoje prestar as devidas homenagens ao centenário de falecimento de Rui Barbosa honra-me representar a advocacia brasileira e a ordem dos advogados do Brasil neste momento tão especial um momento festivo com celebrantes e celebrado por tudo o que sua impecável trajetória representa para o Brasil preservar a memória é construir o futuro para construir o futuro é necessário preservarmos não apenas os fatos mas também os sujeitos ativos que movimentaram a história de nossa coletividade hoje em especial reafirmo que devemos preservar os fatos e os sujeitos o busto do patrono dos advogados brasileiros vandalizado pelos recentes atentados antidemocráticos me fazem rememorar as palavras de vossa excelência presidente Rosa e disse a senhora a cicatriz do busto deixa como lembrança que a ignorância é um terreno infértil incapaz de germinar as sementes de que florescem os valores fundamentais da liberdade e da democracia o centenário que hoje justifica a realização desta sessão é a ocasião ideal para ratificarmos nosso compromisso fundacional com a democracia brasileira e com a firmeza e altivez de nossas instituições republicanas hoje reverenciamos aquele que foi o patrono de tantos por sua atuação multifacetada o fez movimentar e redirecionar a história de nossa república a partir da advocacia da vida política da imprensa e da diplomacia é inevitável dizer que o Rui Barbosa foi excelente em tudo o que fez ele é a inspiração de caráter universal de todos os espectros políticos ideológicos foi em suas disputas a presidência da república que nosso homenageado criou uma cultura de democracia real e viva na nação brasileira seu devotado compromisso com a justiça com o abolicionismo com a ética e com a moralidade rende-lhe os mais justos e vivos reconhecimentos e é esse compromisso que o constitui como inspiração a todos os que acreditam no desenvolvimento de uma democracia forte e verdadeiramente cidadã as grandes transições políticas vividas pelo Brasil no final do século XIX e no início do século XX tiveram a mediação do nosso ilustre mestre estudioso de sistemas constitucionais estrangeiros Rui Barbosa incorporou ao anteprojeto de 1891 mecanismos inovadores e que ainda hoje permanecem como a independência entre os poderes a laicidade estatal e a garantia constitucional do habeas corpus e foi na constituição de 1891 que o judiciário ganhou o espaço como instituição voltada à proteção da exegese constitucional na categoria de Lawrence Colberg Rui Barbosa Barbosa é um sujeito pós convencional pois foi orientado foi orientado por princípios éticos universais pela reciprocidade e pela igualdade isto é foi um indivíduo que reconstruiu o raciocínio de justiça assim como em suas épocas Martin Luther King e Mahatma Gandhi Barbosa possuía a brilhante capacidade de ser a vanguarda do mundo jurídico sem perder de vista a importância das transformações do tempo presente como já afirmei em diversos outros momentos Rui é o nosso mestre e mentor por isso como seu aprendiz convido a todos para juntos zelarmos pela ordem jurídica e política de nosso país pelo fortalecimento de uma cultura de solidariedade geracional pela democracia e pelo reconhecimento dos direitos humanos como por muitos outros já foi dito inclusive hoje na oração dos moços nosso homenageado afirmou na missão do advogado também se desenvolve uma espécie de magistratura as duas se entrelaçam diversas nas funções mas idênticas no objeto e na resultante a justiça por isso Rui é um ancestral vivo que permeia e conduz toda a advocacia nacional como vozes indispensáveis do cidadão e essenciais à justiça possuímos um papel fundamental na construção das instituições jurídicas e políticas republicanas para finalizar compartilho com vossas excelências que tive a grata sorte de apresentar um dos volumes na segunda edição da obra migalhas de Rui Barbosa um compilado de excertos de seu brilhante pensamento que será lançada na data de hoje o livreto é um relicário de ensinamentos fundamentais sobre a consciência política e eleitoral estado de direito na ação política direitos e garantias individuais são registros de sua trajetória intelectual marcada pelo dom da palavra dita e da palavra escrita anseio que a partir deste momento senhoras ministras e senhores ministros ativemos a memória sobre o nosso passado Rui Barbosiano para consagrarmos o caminho da justiça no tempo presente e no futuro sigamos juntos inspirados na trajetória do patrono do patrono da advocacia e que viva sempre em nós a memória de Rui Barbosa muito obrigado agradeço ao doutor Beto Simonetti por estas oportunas e inspiradas palavras registro e agradeço a presença ministra Rosa Weber presidente do STF ministro do Supremo Tribunal Federal nesta sessão solene ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre ministro Ricardo Lewandowski ministra Carmen Lúcia ministro Dias Toffoli virtualmente ministro Luiz Fux ministro Luiz Roberto Barroso vice-presidente desta casa também virtualmente ministro Luiz Edson Fachin ministro Alexandre de Moraes presidente também do Tribunal Superior Eleitoral na pessoa de quem cumprimento os ministros daquela casa aqui presentes ministro Nunes Marques presente virtualmente ministro André Mendonça e os muito queridos ministros de sempre que me dão imensa alegria com a sua presença ministro Francisco Rezec ministro Sepúlveda Pertence ministro Marco Aurélio e ministro Aires Brito ex-presidente da República Federativa do Brasil advogado doutor José Sarney que hoje pela manhã voltou à tribuna do Congresso Nacional e proferiu uma verdadeira aula sobre Rui Barbosa em um momento verdadeiramente histórico para quem teve como eu o privilégio de assisti-lo vice-procuradora geral da República doutora Lindor Araújo na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público presidente do meu querido Tribunal Superior do Trabalho minha casa de sempre ministro Lélio Bentes Correia na pessoa de quem cumprimento os ministros do TST aqui presentes conselheiro conselheiros do Conselho Nacional de Justiça a quem cumprimento na pessoa do conselheiro Mauro Martins aqui presente presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil doutor José Alberto Simonetti na pessoa de quem cumprimento todos os advogados presidentes da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho doutor Luiz Antônio Colucci e presidente da JUF doutor Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro nas pessoas de quem cumprimento os presidentes das demais associações e institutos presentes embaixador Carlos Henrique Cardin que nos brindou hoje pela manhã com excelente palestra nos diálogos com o Supremo na pessoa de quem cumprimento os membros do corpo diplomático presentes doutor Alexandre Santini presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa que também nos dá a honra da presença senhoras esposas dos ministros dessa casa minhas queridas embargadora Rosana Fachin e doutora Ione Moreira senhoras e senhores profissionais de imprensa senhoras e senhores servidores e colaboradores desta e de outras casas da justiça os discursos ora proferidos que honram o poder judiciário da nação integrarão a história e os anais do Supremo Tribunal Federal e permitam-me voltar ao início em primeiro de março de 1923 morria Rui Barbosa e a imprensa assim noticiou seu falecimento o sol se apagou permito-me mais uma vez discordar o sol não se apagou o sol continua fulgurante cem anos depois na memória dos que amam a democracia a república a liberdade e a justiça como vossa excelência disse ministro faquim supremo é Rui Barbosa cumprida a sua finalidade encerro esta sessão em homenagem a Rui no centenário de seu falecimento e informo que retornaremos às 16h45 para a sessão jurisdicional muito obrigada a todos